Desde o começo da pandemia, a hidroxicloroquina tem sido alvo de polêmicas no país principalmente a partir do momento em que o presidente Jair Bolsonaro passou a defendê-la para o tratamento da Covid-19 desde o início dos sintomas Divergências sobre a eficácia chegaram a motivar a saída de dois ministros da saúde Primeiro, Henrique Mandetta deixou o cargo e seu substituto, Nelson Taich, ficou menos de 30 dias à frente da pasta Desde então, o general Eduardo Pazuello assumiu interinamente e tem adotado mudanças nas orientações de uso do remédio Apesar de ainda não haver comprovação científica sobre a eficácia do uso do medicamento para o tratamento da Covid-19 o Palácio do Planalto promoveu hoje um evento com médicos de todo o Brasil que tem defendido e usado a hidroxicloroquina em pacientes Na ocasião, uma carta de apoio do tratamento precoce da Covid-19 assinada por 10 mil profissionais, foi entregue ao presidente da República Depois da fala de alguns médicos, Bolsonaro afirmou que muitas vidas poderiam ter sido salvas se não houvesse politização do assunto Pior que uma decisão mal tomada, uma indecisão Então vocês salvaram sim, no meu entendimento, muitas, milhares e milhares de vidas pelo Brasil E se a hidroxicloroquina não tivesse sido politizada Muitas mais vidas poderiam ter sido salvas dessas 115 mil que o Brasil chegou nesse momento Bolsonaro agradeceu aos médicos presentes por terem tentado o tratamento mesmo sem a comprovação científica Agora eu quero agradecer aos senhores, cumprimentá-los pela decisão tomada lá atrás E uma coisa é certa, dos fracos, covardes e omissos, a história jamais se lembrará Nós nos lembraremos sempre de todos vocês Muito obrigado por esse momento Obrigado 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 Obrigado